Pô, já tô... já tô arrumando uma chave aqui, fica suave. Oxi! Me respeito. Mas você quer o Gabigol. Opa! Arrugou. Gabigol não foi preso no teu lugar, tá voltando pra... Pô, velho, não vou falar nada não. A real, a real é que todo mundo da cidade tem pano e todo mundo chora de barriga cheia, viado.